Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma live pela Associação Brasileira de Gestalterapia e Abordagem Gestáltica, a nossa querida ABG. E hoje eu tenho a honra de conversar e mediar aqui a apresentação do tema da Karina Fukumitsu e eu estou me sentindo muito honrada em estar fazendo essa mediação. Beijo a todos que estão chegando, a Karina também já chegou, já está aqui e eu já vou convidá-la para que a gente possa recebê-la com tanta alegria. Pronto, Karina está entrando. Olá! Olá, querida! Deixou liberar meu marido que eu deixei ele em prontidão. Falei, se não funcionar o meu celular, eu já pego o seu e já... A gente envolve a casa inteira, né, Karina? Em dia de live. É uma mobilização. Todos os celulares ficam aqui. Tudo bom, porque... São vários ajustamentos, né, Sandra? Você. Tudo bem, muito bem, muito grata pela ABG, né, pela oportunidade de estar com vocês e de estar com você. Muito obrigada, viu, minha querida, por me acolher. Ô, meu amor! E a te dão a minha, de todos nós que fazemos a ABG. Você faz a ABG, né? A ABG é nossa casa. E, gente, a Karina, ela dispensa apresentações, mas eu acho importante fazê-las, né? Tem a sua importância fazer essa apresentação formal, né? Então, eu tô aqui com o currículo da Karina pra, né, ler aqui pra vocês. E, em seguida, eu vou deixar que ela mesma possa, né, trazer a apresentação que hoje, né, se faz dela nesse aqui agora, né, Wilson? E, então, assim, gente, a Karina é psicóloga, suicidologista, gestalterapêuta, psicopedagoga, pós-doutorado e doutorado em psicologia pelo Instituto de Psicologia pela USP, mestre em psicologia clínica, né, pela Escola de Michigan, nos Estados Unidos, é coordenadora da pós-graduação de suicidologia, prevenção e pós-venção, processos autodestrutivos e luto na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. É coordenadora adjunta da pós-graduação em gastroterapia, abordagem clínica e institucional da Universidade Cruzeiro do Sul. É palestrante e autora de livros e artigos sobre prevenção dos processos autodestrutivos, pós-venção, luto por suicídio, acolhimento da vida e gastroterapia. A partir dessa apresentação formal, eu queria pedir licença pra apresentá-la a partir do meu encontro com ela, né, porque aí eu vou falar de um outro lugar, né, de um lugar de afetos e aí eu apresento assim a Karina, né, eu digo que a Karina, ela é uma generosidade em partilhar sobre a dor humana a partir dela mesma. É muito generoso isso, né, a fala da Karina nos toca no fundo, né, mais singular do coração. A Karina é uma artista com as palavras, ela brinca com as letras, ela faz jogos com as letras pra facilitar o aprendizado e pra tocar o nosso coração. Ela tem uma habilidade incrível, né, e ter sempre uma música pra abrilhantar a temática que ela tá trabalhando, eu fico encantada com isso. — E por fim, eu queria dizer que ela é uma verdadeira distribuidora de afetos, através dos origamis. — Meu Deus do céu! — É o último que eu recebi há poucos dias, quando comprei um livro novo dela e veio junto. — Então, assim, e tem outros aqui guardados nos cursos, então, Karina é essa distribuidora de afetos, né, toca o coração da gente estar com ela, não tem como não emocionar. Mas deixa eu agora cessar e dar a voz a ela, no finalzinho a gente continua aí a partilhar mais desses encontros. — Eu estou aqui disponível, Karina. Vou ficar atenta às perguntas, certo? E se algum de vocês quiser fazer alguma pergunta, podem deixar que eu vou repassando aqui pra Karina. A gente vai construir uma conversa bem legal. Fique à vontade, querida. Seja bem-vindo. — Tâmia, eu fiquei extremamente emocionada agora, né, e muito grata pelas suas palavras de carinho, quando você fala. Eu adorei receber essa alcunha que eu sou distribuidora dos afetos, que vai por meio de mimos, né, vai por meio dos tsurus, dos coraçõezinhos, das minhas frases e das minhas palavras. E eu fico bastante grata, né, por você ter trazido essa percepção a meu respeito, porque é exatamente isso que eu quero levar pra vida, levar pras pessoas e ofertar também pra mim. Porque quando eu distribuo afetos, eu também distribuo pra mim. É um jeito de eu conseguir me organizar aqui, né, inclusive pra essa preservação daquilo que eu trouxe como título e proposta pra falar hoje. Suicídio e dignidade existencial. A dignidade existencial, ela acontece quando a gente pode usufruir dessa distribuição de afetos, dessa distribuição de emoção e de carinho. Então, eu fico muito grata, né, por você me ler com tanto, né, jeitinho carinhoso e com tanto acolhimento. E essa realmente é uma constatação do quanto vale a pena a gente lutar e batalhar pra gente ter uma dignidade existencial. Dignidade existencial que muitas vezes eu percebo, quando eu acompanho algumas pessoas que falam que querem se matar, eu acompanho e eles falam, eu sinto que eu não tenho mais importância, tampouco que, né, eu posso falar sobre a minha própria dignidade. Então, eu acho que é importante a gente conversar sobre esse assunto e principalmente não só de pessoas, em relação a pessoas que falam que querem se matar, mas pessoas que são impactadas pelo luto por suicídio, principalmente. Eles perdem, né, e eles são lançados em um território cujo a gente entende que é um solo que se fragmenta e que faz com que a gente também perca o eixo daquilo que a gente pode chamar de dignidade. O que é, afinal, essa tal de dignidade? Eu procuro no dicionário normalmente, né, as palavras, você fala que eu brinco com as letras e eu gosto muito de música também, né, e todas as vezes que eu falo sobre a dor, eu entendo que a melodia, né, na dor, ela se perde. Muitas vezes, por ser filha de uma pessoa que foi professora de música, eu tenho uma ligação muito forte com a música. E por isso que eu sempre escolho, né, nos cursos e nas palestras e em alguns momentos, né, uma música pra tentar trazer, né, uma certa sonoridade que a gente perde quando a gente tá em sofrimento intenso. E se eu fosse trazer uma música agora, quando você trouxe essa lembrança, eu pensei na música Fascinação. Esses dias atrás eu postei, né, uma... Eu cantando, olha só que atrevimento, né, que ousadia, né? Que maravilha! Eu vou cuidar um pouco dos teus, né, ouvidos, mas eu postei, eu cantando uma música que eu amo de paixão, que é Fascinação, da Elice Regina. Então, essa música começa... E aí, então, eu falo que resgatar a dignidade existencial é se possibilitar sonhar. É a gente voltar àquela esperança que um dia, quando criança, nós tivemos. E aí, então, eu falo que todo processo autodestrutivo é um processo que o ápice é o suicídio, mas é um processo que a gente, infelizmente, vai aprendendo. É também um ajustamento criativo, porém disfuncional, porque provoca muito sofrimento. E é a melhor ou a única possibilidade da gente responder às adversidades, aos problemas, às situações que provocam, realmente, muita dúvida na gente. Então, quando eu trago essa música, Fascinação, a dignidade existencial, e esse é o meu convite da nossa live, do nosso assunto hoje, pra que a gente possa, primeiro, resgatar os nossos sonhos, que a gente já sonhou. A nossa fascinação, a capacidade da gente continuar vivo, apesar de todo o sofrimento. E pra que a gente não pense que, realmente, o suicídio poderia ser uma solução. Porque morrer todos iremos. Mas, muitas vezes, a gente tende a antecipar aquilo que já é certeza absoluta do kit existencial. Quem nasce, quem nasce, vai morrer. Mas, assim, a gente antecipa, muitas vezes, porque a gente perde a nossa capacidade de sonhar. E aí, porque também a gente perde a nossa capacidade de se respeitar. Tava falando que eu procurei no dicionário, algumas palavras que me conduzem nessa trilha da nossa fala hoje. Quando eu falo nossa, porque eu também gostaria de deixar aberto, né? Você falou que você vai mediar as perguntas. E, assim, gostaria de deixar aberto pra gente poder conversar. Então, a minha fala é muito curta nesse primeiro momento. O significado de dignidade veio como honra, autoridade, respeitabilidade. Dessas palavras, o que me chamou a mais atenção foi respeitabilidade. Ou seja, como é que a gente pode reassumir e se apropriar do respeito em relação à nossa própria existência? Isso requer um trabalho hercúleo. Primeiro, da gente aprender a se proteger, principalmente naquilo que provoca uma certa toxicidade. Ou seja, existem várias situações das quais a gente se dá conta do quanto que a gente foi agredido, violentado, abusado. Muitas vezes, na impossibilidade de você lidar com a situação que te provoca o mal, a gente tem essa tendência que em Gestalt nós chamamos de retroflexão disfuncional. E é isso que eu tenho me especializado e me aprofundado. Nos casos de retroflexões, que a energia, em vez da gente lidar com aquilo que realmente provoca sofrimento, a gente coloca contra a gente. E aí, por isso que eu falei que os processos autodestrutivos são aprendizagens. Porque, querendo ou não, é a única resposta que a gente tem para aquela situação que se apresenta como uma situação difícil. Isso quer dizer que se a gente aprende a se autodestruir, a gente também pode aprender a se resgatar e se autoconstruir, se autodescobrir uma nova modalidade. E essa nova modalidade é aquilo que eu tenho nomeado como dignidade existencial. Quando a gente aprende a ter um lugar, um locus, de se respeitar e procurar ser respeitada pelos outros, nem sempre o outro vai fazer aquilo que a gente imagina. Não é, Samia? O que mais a gente gostaria de fazer é assim, me respeite. E a pessoa fala, ah, sim, tá bom, amém, eu vou te respeitar. Mas isso não acontece. Por isso que o trabalho é um trabalho hercúleo, para a gente colocar uma certa proteção e a gente evitar que a gente se permita realmente se deixar machucar. E isso realmente tem sido a minha luta, inclusive para tentar ajudar as pessoas a se fortalecerem. Quando eu falo em termos de dignidade, eu também falo num trabalho de fortalecimento do self. entendendo que essa pessoa, ela não aprendeu também a se defender. Mas ela também não aprendeu a ser machucada. Isso quer dizer, qual dos dois lados que a gente pode escolher? Eu te pergunto, você tem a preferência de ser machucada e ser saco de pancada existencial? Ou aquele que fala, ah, que não mais. Isso é tóxico para mim e eu não me permito e não me autorizo mais ser machucada. Porque, afinal, eu estava me dando conta do quanto eu sempre falei, assim, como é que eu vou honrar toda a minha história? Como é que eu vou honrar, inclusive, as dores que eu passei? E muitas vezes, a coisa que eu mais fazia era abominar toda a minha história, em relação, principalmente, àquela história que me trazia dores nas lembranças. E aí, então, uma forma de honrar, uma forma de colocar respeito e dignidade foi entender que é a minha própria história que poderia me fazer sentido. E a partir da minha própria história, que eu olharia todos os fragmentos e que, aí, então, eu percebi que, se eu olhasse e cuidasse direitinho, eu honraria aquelas perdas que eu vivi. Eu tenho um termo que eu falo, extrair flor de pedras, que ele veio daquela técnica, Kitsung, que faz, né, que o imperador leva um pote todo fragmentado e esse artesão devolve esse pote fragmentado e nos fragmentos preenchidos de ouro. Então, a partir desse momento, eu começo uma crença que são as nossas perdas, os nossos melhores currículos, né, e testemunhos, né, ou, na verdade, eventos que são os nossos melhores eventos, que comprovam que a gente é superação. Então, a gente tem que colocar ouro nessa situação. Você ia falar e eu te cortei. Eu me lembrei de sua fala, né, quando você diz que não tem como cuidar de uma ferida sem olhar pra ela, né? É, porque sofrimento que ele é omitido e escondido, a gente tende a entender que ele volta, e ele volta muito com uma fúria que não é praga, né? A gente não pode fugir daquilo que é nosso. Sim. Então, né, por mais que a gente possa falar assim, ah, eu gostaria de dar um tempo pro meu sofrimento, e é justo, é justo e é digno, inclusive, que a gente respeite os nossos fragmentos, as nossas dores, é digno. E aí, então, essa palavra dignidade tem rondado muito a minha vida, né, porque é isso, quando a gente encara aquilo que realmente é nosso, quando a gente se apropria, e você não precisa desbravar as fronteiras, porque elas já foram quebradas, elas já foram fragmentadas, principalmente quando você enfrenta alguma dificuldade. Então, acho que é bacana, sabe, Sânia, a gente olhar com um certo compaixão e uma certa generosidade, quando você traz a palavra generosidade, pra mim faz tanto sentido, sabe, não porque você tá me elogiando, mas a generosidade, ela precisa acontecer também conosco. Sim. Sabe, principalmente nessa fragmentação, nessa sensação que nada sobra. Sim. E aí eu fui acompanhando esse meu pensamento, e eu trouxe, assim, o que significava dignificar? Aí eu vi aqui no significado, que é elevar a uma dignidade. E elevar é título de um livro meu, e que é o resultado do meu pós-doutorado, que se chama Raise. Eu fiquei extremamente, é o campo que me ajuda a ser conduzida nessa trilha aí das palavras, e da articulação das palavras. E eu achei tão bonito, né, que eu descobri que dignificar significa elevar. E o programa Raise, ele veio realmente pra elevar as pessoas no sofrimento delas, e meu também. Quando a gente pensa em cuidados e intervenções, naquilo que provoca um sofrimento enorme, quando um suicídio acontece, ou quando alguém pensa no suicídio porque tá vivenciando um sofrimento intenso, a busca por elevação, que agora entendi que é sinônimo do dignificar. Então ele traz uma possibilidade da gente elevar, ou se elevar, de momentos que a gente tá caidinho, e que a gente duvida se a gente vai conseguir se levantar. E não é o outro que vai nos levantar. É a gente mesmo que tem condições da gente se reerguer. O grande problema que eu acredito no sofrimento existencial não é que a gente caia, porque a gente cai. Ou se cai, não é? Mas eu acho que o grande problema é a gente perder a nossa esperança de que a gente pode se reerguer e se levantar. E aí fui mais um pouquinho além. Procurei o que significa ser digno. Aí eu cheguei num termo bom. Porque ser digno significa ser merecedor. E olha só. Ser merecedor, isso é o que eu trago como um caminho de conhecimento. Porque uma das fases do processo de extrair flor de pedras é transformar desconhecimento em conhecimento. E aí então, quando eu chego nessa palavra merecedor, e eu brinco muito com as palavras, como você bem falou, eu brinquei assim, o que fiz eu para merecer tanta dor? Essa sempre foi a minha questão e sempre foi a minha dúvida em relação ao jeito que eu falava assim, eu não quero ter essa história, eu não quero viver essas dores, eu não gostaria de ter, de aprender alguma coisa. No meu primeiro livro, que foi a dissertação do mestrado, que é Perdas no Desenvolvimento Humano, eu teço esse questionamento, que a gente pode aprender alguma coisa com as nossas perdas. Eu, honestamente, gostaria de não ter aprendido nada, aliás, eu não queria nem passar por essa provação, que eu entendo que algumas perdas são provações, aquelas que provam as nossas ações, aquelas que fazem, nos convocam a dar respostas, e essa resposta é o que eu trago como compreensão do processo de luto. Todos nós enlutamos, principalmente quando a gente lida com algumas perdas, sejam elas mortes reais ou simbôlicas, enfim, essa era a minha questão. O que eu fiz para merecer, o que eu fiz de errado, essa era a minha introjeção também, o que eu fiz de errado para merecer essa dor? Alguma coisa eu tenho de ter feito para merecer toda essa história fragmentada. E muitas vezes eu ouço as pessoas também falando sobre isso. O que eu fiz para merecer essa dor? Para eu encontrar esta provação e esse teste? A gente entende todos os nossos problemas como testes. Bom, aí eu fui além, porque merecedor vem como uma palavra que é o seguinte, uma qualidade que torna alguém digno de prêmio ou castigo. E aí a gente vê prêmio ou castigo. E aí então acho que eu vejo aqui uma outra, um outro significado. O merecedor é aquele que garante o merecimento. E gostei dessa dualidade, Sâmia, por quê? Muitas vezes questionando o que eu tinha feito de errado para merecer a dor. E quando eu vejo que uma das outras definições é merecimento, e merecimento significa condições ou requisito que torna uma pessoa digna de consideração. Eu comecei a pensar que as coisas não acontecem porque eu fiz alguma coisa de errado ou certo. e a gente tem essa tendência a acreditar que quando a gente faz alguma coisa errada vem uma punição. E quando faz a coisa certa vem uma premiação. Não é isso? Sim. Talvez a gente precise aprender a ressignificar essas ideias. Porque a vida não é tão cruel de sempre dar um castigo imediato. Agora, eu não sei se você, mas eu sempre vivi essa coisa, como eu sempre vivi essa situação muito caótica de andar em solo fragmentado, eu tinha uma fantasia de que quando eu estava em bonança, logo viria a tempestade. Então, eu fico assim, quando a coisa está dando muito certo, eu falo assim, daqui a pouco vem alguma situação que eu vou ter que aguentar o tranco. E aí, eu tenho tido, depois que eu consegui me recuperar da inflamação, momentos muito bons. Felizmente. E eu também aprendi a falar assim, Karina, não fica falando muito, porque senão você vai provocar uma energia negativa dos outros. Então, assim, cheio de introjetos que faziam com que eu não me permitisse viver também, não só a dor e ser merecedora da dor, mas merecedora daquilo que é bom. E aí, eu vi que faz parte da dignidade existencial a gente assumir também que não é merecimento que vem de fora. É uma conquista que a gente precisa aprender a se permitir fazer isso, que é uma outra modalidade de aprendizagem. Portanto, isso tudo é para falar que dignidade existencial também é uma construção. É uma maneira que a gente tem de conseguir receber e merecer aquilo que é importante e aquilo que é diariamente conquistado. Se você preservou, se você tentou se proteger, se você deu a sua parte no mundo, acredita, o campo vai te ajudar. O campo ajuda, eu gosto muito. Esse tal de campo, ele é muito precioso. Não é? Sim. Eu ouvi do Roberto Veras uma frase falando do Buber que o Buber cita o Nietzsche e eu faço questão de falar isso porque eu achei lindo que tem muito a ver com o que eu estou falando agora. Olha só. Diz que o Nietzsche fala o seguinte, acolhe, agradeça e não pergunte de onde veio. Porque quando eu estava vivendo a coisa boa, eu falava assim, ah, brigada, brigada, olhando para o céu e falando, brigada, muito obrigada, mas eu não sabia de onde veio. Né? E aí eu achei tão bonito, Roberto, trazendo esse ensinamento. Ele fala, então, que o Nietzsche conta, acolhe, agradeça e não pergunte de onde veio. Aí é merecimento. Não é questão só de você merecer a tua dor. É você poder acolher que tudo bem, quando a bonança vem, não é sinal que vem a tempestade. E vice-versa, a gente tenta se conciliar, inclusive, muitas vezes, falando, depois da tempestade vem a bonança, você vê? E aí a gente tem uma certa forma maniqueísta de pensar que ou vai ser bom ou vai ser ruim. Não. A vida, primeiro, não é do jeito que a gente quer. Essa é uma das frases que eu mais falo. Então, é o título do livro, mas exatamente para trazer a consideração de que, mesmo se ela não for do jeito que a gente quer, a gente tem condições de lidar com as situações. e temos, porque nós temos ajustamentos criativos e a gente tem uma sabedoria organísmica que ajuda. E a gente tem um campo lindo que fala, tá tudo certo, tá tudo bem no reino do perdido. É isso. Então, vamos abrir para essa fala, ou essas falas que estão aparecendo aqui, minha querida. Então, gente, vocês fiquem à vontade, tá? A gente está aqui para conversar junto, construir. É assim que a gente gosta, né, Karina? Então, podem trazer, assim, Karina, muitos beijos para você, muito coraçãozinho, né? Você é digna de todo o amor e carinho que recebe, gratidão por ter você na minha vida, diz a Cíntia, lá para cima, né? Ah, meu Deus, a minha Cíntia. Um beijo para ti, né? Então, live incrível, aqui muito carinho, muito afeto, que é muito bom, né? de receber e eu estou aqui transmitindo para você. Daí você também pode ver, tem um monte de carinhas apaixonadas, assim, pulsantes. Que bonitinho! Olha só, você sabe que esse carinho, ele só faz bem, né? Sim, sim. E aí, é isso que faz com que a gente mantenha a nossa dignidade existencial. Sim. A reverberação em forma de carinho é muito importante para todos nós. Eu costumo falar que a gente suporta a dor com atos de amor. E esse carinho, essa expressão, essa comunicação, muitas vezes, é o que as pessoas em intenso sofrimento não sentem. E aí, então, acho que é importante, né? Muitas vezes, a gente não julgar aquelas pessoas que realmente têm uma desesperança, mas trazer coisas e comunicações que são importantes para essa pessoa, falando, cara, olha, você pode estar sentindo um nada, mas deixa eu te falar quando que você me ajudou. Sim. Eu quero te falar o quanto você já foi importante para mim, você fez o bem para mim. E contar e trazer e rememorar momentos em que essa pessoa foi importante e honrar. Eu acho que é isso. Quando eu falo de dignidade, a gente vê que a definição é honrar. É honrar todo aquele que está em frangalhos. E quando você traz, né? A Cíntia, eu falo minha Cíntia, que quando eu coloco no pessoal, né? Eu coloco minha, não é porque eu sou possessiva, é porque eu falo, já entrou, eu me importo, né? Então, assim, eu coloco uma importância. E eu acho que isso que é importante a gente fazer com aquele que está em frangalhos, aquele que está realmente se duvidando. E quando eu falo se duvidando... Conectou da sua dignidade, né? Do próprio elevar-se, né? E, assim, o processo retroflexivo, né, Karina, tem isso, assim, de oferecer ao outro uma proteção, né? Eu não digo do que eu sinto, não te dou um litígio, dou conta sozinha, né? Assumo pra mim, plodo, né? Por dentro, né? Vou me perdendo de mim, mas te protejo, te protejo de conflito, te protejo de saber o que eu sinto, do que você faz comigo, né? E do que você faz comigo, a partir do que você faz, né? Também, né? Isso que você trouxe, Samia, me fez lembrar que um dos fragmentos do processo de morrência que eu coloquei por último, e hoje eu coloco em primeiro lugar, é a fragmentação da nossa capacidade de se indignar. Sim. E a gente, em Gestalt, trabalha muito com essa questão de pra onde você direciona a sua agressividade. E o que você falou é muito importante, porque quando eu não me permito comunicar sobre a minha própria indignação, eu poupo o outro e me machuco mais ainda. Isso. Né? E é isso, quando a gente começa a entender o processo retroflexivo, desfuncional, né? É aquele que na inabilidade de eu lidar com essa agressividade que vem contra mim e eu devolver, na justa medida, eu engulo muito mais e devolvo só um pouquinho o que dirá quando eu devolvo. Isso. Ou se não, eu fico com aquela bola na garganta, eu fico com aquela mágoa e que isso é um processo que vai nos destruindo. Isso. Em vez de eu destruir, né? Aquilo que me faz mal. Isso. Então, isso é um manejo que a gente precisa aprender e santa, agressividade que a gestalt realmente valoriza. Porque a agressividade pra gente tá a serviço da vida. Sim. Não tá a serviço da morte. A serviço da morte começa a acontecer, né? Principalmente quando a gente se cala e a gente deixa de comunicar que o outro tá nos machucando. Isso. O tóxico se volta contra a gente. Isso. Nós temos aqui algumas questões, né? A Pri pede que você falasse um pouquinho mais sobre essas coisas. Ela diz assim, queria que ela falasse mais disso, de que as coisas não são punição e merecimento. Foi isso, né? E que ela bate um pouco com o que a Kel coloca. Da onde vem esse paradigma, né? Essa crença que é dita e redita e que reedita nossos introjetos de que depois da bonança sempre vem a tempestade. Eu acho que essas duas falam-se, né? E depois eu trago outras. É porque funciona como uma forma de acalantar nosso coração e a gente não fica tão desesperado quando a gente ouve depois de toda a tempestade vem a bonança. Isso funciona até como um certo equilíbrio que a gente fica cético, concorda? Agora, se a gente acreditou nisso, a gente acredita que o oposto também é verdadeiro. E aí, então, eu fui aprendendo muito dessa forma maniqueísta quando eu li um livro de um rabino e esse livro se chama Quando Coisas Ruins Acontecem para Pessoas Boas. Eu achei um dos livros mais bonitos e importantes pra eu entender que a vida não é punição nem castigo e nem merecimento de alguma coisa que eu fiz de bom. Porque se a gente fica nem premiação, porque esse autor que ele traz ele perdeu o filho dele e ele fala eu sempre fui me julguei como uma pessoa boa fazendo as coisas boas inclusive pra acalantar a dor do outro e o que aconteceu que Deus me fez me deu essa punição de eu perder o meu filho. E eu acho que esse questionamento é muito importante porque realmente as coisas vão acontecer não pelas coisas que a gente faz ou deixa de fazer minha gente. esse é um grande introjeto as coisas e o sofrimento ele faz parte do kit existencial sinto muito falar porque a gente fala assim eu não queria sofrer mas então você vai se objetificar porque você é gente gente sofre a gente fala na nossa perspectiva existencialista a gente fala que não é o homem que está angustiado não é um estado o homem é angústia o ser que é lançado no mundo é angustiado aí tem vários teóricos que falam ou você é angustiado porque você tem que escolher que é a angústia de liberdade sartreana ou você é angustiado porque você é frágil e você tem a sua vulnerabilidade a la Kierkegaard ou você é angustiado porque você é finito então a partir do momento que você constata a sua finitude você começa a se lançar no mundo em plenitude de vida a la Heidegger não é isso? então nós somos angústia e a angústia está atrelada ao sofrimento humano isso quer dizer é até assim uma não superação da ilusão infantil meio egocêntrica me faz lembrar meio as crianças que querem se esconder e simplesmente fecham assim os olhos e acham que é o sentido de todo mundo essa crença do por castigo ou por prêmio é meio uma não superação dessa ilusão infantil do mundo girar total de você por isso que a gente fala eu acho demais o que você está falando porque assim esse faz de conta que a gente tem que ter inclusive para suportar o sofrimento e de vez em quando dá para a gente fazer essa pegadinha e falar eu não quero ver isso aí a gente chama de deflexão eu fujo da constatação porque eu não dou conta daquela energia que eu imagino que não vou aguentar e tudo bem tudo bem porque a gente tem na página 35 do livro abordagem gestótica e testemunha ocular que nem toda fuga é doente e nem todo contato é saudável acho ótima essa frase porque de vez em quando a gente tem que fazer um faz de conta de falar assim olha eu não dou conta mesmo tudo bem mas a ideia é a gente sempre atualizar que nem tudo que acontece diz respeito a gente a gente tem que parar com esse tal de egotismo de achar que a gente é o centro da coisa e falar assim as coisas vão acontecer porque elas têm que acontecer e quando a gente olha para os acontecimentos tal como eles se apresentam é um jeito realista entendendo que o mundo nos gira ao nosso retorno como você bem falou porque você fala é um jeito infantil mas é um jeito que rege muito o nosso pensamento inclusive adulto eu estou assim chegando na velhice daqui a pouco eu falo assim eu me critico de vez em quando estou com quase 50 anos e ainda não aprendi isso é bem isso mesmo então assim a gente entende porque olha só Samia agora a tua fala me fez lembrar todas as vezes que a gente está em sofrimento e eu sempre falo que a melhor ação para todo sofrimento é o acolhimento sim acolhimento significa dar colo e o que você lembra quando eu falo colo daquele lugar de cafofo que você tinha dentro da mamãe que é o ventre que é esse colo que é esse lugar infantil que tudo vinha muito mais fácil para a gente se desenvolver e crescer dói né dói úsido dá vontade de voltar para o ninho né tá e esse ninho que fica vazio se a gente acha que é o outro que vai ser responsável por cuidar exato e aí eu acho que eu vou emendar aqui numa pergunta gente eu estou seguindo aqui não a ordem eu estou tentando construir para a gente eu vou e volto tá então quem eu não trouxe a pergunta aguarda que eu chego lá o tempo ajudar é pede como trabalhar o auto abandono né eu acho que você está trazendo pistas fantásticas caminhos pistas no sentido de caminhos né fantásticos de vida e de psicoterapia né e de psicoterapia por onde é que a gente vai aí resgatar né essa essa condição de sonhar né então aqui coloca como trabalhar o auto abandono e a ideação suicida pede especificamente na adolescência mas fica à vontade Olha na adolescência a gente está em crise porque é uma fase que a gente tem um monte de hormônio acontecendo né rolando e muitas dúvidas né existenciais inclusive nosso cérebro não está não está de um jeito muito maduro ainda então assim como trabalhar o auto abandono eu assim bati o olho eu tirei três cartas normalmente agora eu tenho feito isso cartas do meu baralho e eu vou te responder assim ó nunca se intimide por ser quem é lembre-se você é uma história por que que eu estou falando isso o auto abandono acontece quando a gente esquece da nossa história e mesmo sendo adolescente ele já percorreu uma história de muita super ação ou seja muitas ações superiores aquilo que ele já né conheceu isso quer dizer como é que a gente não vai se abandonar se resgatando na nossa própria história não adianta achar que a gente vai se resgatar na história do outro e esse é um trabalho que eu tenho feito de fortalecimento do self pra fazer com que as pessoas recuperem a dignidade existencial eu não fico tentando convencer aquele que fala que quer se matar né porque eu não conheço a história dessa pessoa agora quando eu acesso e ajudo essa pessoa a olhar pra ferida dela que é esse olhar né pro sofrimento só que ele olha pras feridas com um testemunhar que sou eu e que é do outro e quando a gente consegue fazer essa conciliação eu acho que é importante né porque é uma dica pra que essa pessoa não se autoabandone então mesmo que seja adolescente ou criança ou um adulto ou um velho a gente tá falando né de uma capacidade que você tem de se resgatar a partir do seu próprio sofrimento da sua própria história olha pras situações de perdas que você passou e isso sempre é o tom dos meus cursos olha pras tuas perdas e foi nas tuas perdas que elas te dão garantias né e elas te deram garantia de ser quem você é hoje sim você não é um acúmulo de fracassos e de dificuldades você é um acúmulo de também reconciliações e superações isso quando a gente saca isso você fala meu não sou pouca coisa não isso não é isso porque eu não tô falando de mim eu tô falando de você que já inclusive pra quem perguntou você pode olhar pra tua história e você falar é não sou pouca coisa não não é é e muitas vezes o adolescente encontra em nós essa condição né porque quando a gente fala de adolescência né Karina é um lugar que às vezes fica meio um lugar sem lugar por conta da nossa cultura que diz que assim ele não é mais criança e ele ainda não é adulto é uma transição transição é um lugar né qual é o lugar e isso e isso quando junta com as crises né da própria angústia humana não ter esse lugar é devastador né tá falando de dignidade existencial é devastador então às vezes é no processo psicoterapico que a gente mostra que tem sim um lugar e olha como é rico esse lugar lindo que você diz lindo eu acho bonito isso que você perguntou e questionou eu acredito sim que transição é um lugar aliás eu tenho cada vez mais curtido travessias sabe e isso é uma metáfora da Jim Clark Juliano que ela traz né que nós gestaltiterapeutas somos barqueiros e aí então eu ouvi pelo Roberto Veras né esse ensinamento mas é a a Jim que trouxe essa ideia de que nós somos barqueiros nós ajudamos o outro na travessia de uma margem pra outra essa metáfora eu acho lindíssima porque eu acredito sim que a travessia é o lugar que nós gestaltiterapeutas ocupamos né e nós pessoas também porque a gente sempre tá em travessia isso né adolescência na verdade é uma fase do desenvolvimento que não precisa ser porque tem idade não precisa ser relacionada a questão de idade a gente pode entender assim adolescendo envelhecendo adultecendo sei lá se existe isso mas né porque a gente vai sendo nós somos né pessoas em processo em constante mudança a lá concepção do Heráclito né nós somos seres pluralistas que a gente pode constantemente se modificar isso eu acho divino isso porque se a gente se enrijece né isso é o que a gente fala em gestalt né de uma situação inacabada se a gente se bloqueia se interrompe no nosso processo que é fluido né a nossa vida precisa ser encarada como uma forma fluida né essa fluidez ela precisa aparecer porque a gente porque a gente sempre é muito criativo e espontâneo pra lidar com as nossas dificuldades não é Sônia sim eu acho fantástico a gente trazer isso e tirar só da adolescência essa condição de travessia né como se desqualificasse essa fase da vida por ser uma travessia quem não tá em travessia né nossa todo mundo né tá em travessia né então não imponha essa adolescência isso como uma falta não falta algo porque tá em travessia né estamos é porque aí cria Samia veja se faz sentido cria a ideia e a fantasia de que a gente só vai tá certinho e correto quando a gente chegar na outra margem isso é errado porque eu acredito cada vez mais que a própria travessia é o lóculos da gente recuperar a dignidade existencial e por isso que muitas vezes isso vem a lá Rubem Alves que ele fala que a gente sempre tá esperando a nossa felicidade quando a gente casar quando a gente se formar quando a gente comprar uma casa para você tá em travessia e a travessia é recuperação né da sua dignidade existencial de você honrar cada passo honrando cada passo mesmo que seja um passo inicial você vai chegar lá sei lá onde que você vai chegar mas você vai chegar porque você já tá chegando isso é legal com certeza lindo lindo de ouvir deixa eu ver aqui o que é que temos mais deixa eu ver como é que tá o nosso tempo temos tempo ninguém vai embora antes depois deu contar deu contar eu falando bem o que é que tem na ABG nos próximos nas próximas sextas tá tem um comentário muitas pessoas vivem automaticamente para esse sistema de recompensas sejam elas boas ou não boas né tem também um comentário uma ligação esqueci de tirar e também tem assim mas também existem os sofrimentos causados pelo próprio comportamento que também são formas de ajustamento morais que tá tá colocando eu não entendi bem o que que ele quer ou ela quer com essa fala se puder esclarecer a gente agradece aqui nos comentários o que que você realmente tá querendo que a Karina comente e aí é muito carinho por ti Karina muito carinho ai que coisa deliciosa gratidão ô gente eu vou falar uma coisa que minha mãe sempre falava quando ela ganhava um presente em vez dela falava ai não precisava ela falava precisava precisava ai então assim eu posso falar pra vocês que precisava esse carinho porque realmente é o que a humanidade precisa sabe e quando eu falo humanidade eu tô falando também da minha né isso é alimento alimento pra alma a gente consegue se hidratar não na aceitação só e no reconhecimento alheio mas quando a gente sente esse carinho e isso pra mim tem sido uma grande motivação um motivo que me leva a ação de continuar eu sempre quando recebo palavras de carinho eu falo precisava precisava e quando eu recebo crítica e palavras assim ofensivas eu falo não precisava não precisava e vai pra aquele lugar pra não ser muito indelicada aqui na live porque eu tenho que ser bonitinha né não posso xingar mas essa foi a necessidade de proteção que eu aprendi a ter eu falo eu não tenho mais tempo agora pra ser infeliz você entende se eu ganhei bônus de tempo agora eu vou viver com uma certa dignidade preservando e me respeitando se eu não fizer isso ninguém vai fazer por mim e aí então esse é o convite de você se respeitar mas assim não ache que todo mundo vai te amar que todo mundo vai te adorar que você vai ser unânimo que você vai receber unanimidade do amor que isso não existe agora quando você fala pelo menos eu consigo me amar e eu consigo entender que eu encontrei um caminho de serenidade no meu coração tá ótimo isso não quer dizer que não importa o outro isso quer dizer que agora também o que tá em jogo é você se amar você se auto auto preservar nessa travessia de conquista de bem estar cara porque se você não fizer isso repito ninguém fará por você então um momento que eu senti que eu tava viva que foi o momento em que eu comecei a realmente ressurgir das minhas cinzas foi o momento que eu falei deixa a luz entrar porque se ela entrou é sinal que eu tenho vida e se tem vida tem jeito né como tem então acho que é bacana diga querida olha só tem aqui tem uma pessoa a Nanda né a Nanda tá sempre aqui com a gente tem a Nanda dizendo que essa semana né viveu uma situação de suicídio de uma aluna na escola ela pede dicas de acolhimento né e por falar em dicas de acolhimento tô juntando pra gente otimizar a Ana Lúcia ela coloca assim Karina como falar com uma pessoa que diz assim sei que a vida é importante mas eu simplesmente não aguento mais o que você não aguenta e é importante de onde que você tirou isso porque se essa pessoa tá falando que não é importante pra ela a gente vai precisar legitimar e escarafunchar onde que não tá mais importante e aí a gente fala o que você que tá tão difícil a ponto de você não acreditar que a vida é importante e você falou pra mim você sabe mas você não tá sentindo então como é que a gente vai te ajudar a se conectar naquilo que você sente naquilo que você pensa porque uma coisa é perceber outra coisa é sentir então a gente sempre tem que trazer essa integração e essa reconexão agora o que falar pra gente cuidar e o que fazer pra gente quando a gente vive um impacto por suicídio e aí é o luto um trabalho de pós-venção principalmente quando você tá numa escola é importante que você abra rodas de conversa pra você falar e legitimar esses sentimentos dos colegas das pessoas eu começaria principalmente com uma equipe pedagógica que a gente normalmente pensa nas crianças e aí eu utilizo muito a máscara de oxigênio você precisa colocar a tua máscara e se fortalecer pra você oferecer pros outros assim é com todo o processo inclusive de psicoterapia nós conseguimos ser guardiões do foco essa foi uma aprendizagem que eu tive com a Maria Cecília Pérez do Solto minha eterna professora e que ela falava nós gestalt-terapeutas somos guardiões do foco isso quer dizer pra você assumir um lugar de ser guardião do foco da dor do outro da mudança do outro você também tem que ser o próprio guardião então é muita terapia que você tem que fazer pessoal também então pra você inclusive ter lugares de escoamento isso quer dizer que então o que fazer quando um suicídio acontece crie grupos crie rodas de conversa pra você encontrar e oferecer espaços de acolhimento lembra do colo que a gente falou o colo é necessário tanto é que eu tenho uma frase que eu falo que o acolhimento é o que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor muitas vezes ações de acolhimento que fazem com que essa pessoa não se sinta solitária nesse momento de dor então realmente é o que eu poderia estar trazendo como sugestão se você me permite mas se você perguntou acho que você me permitiu exatamente ela colocou foi feita uma roda de conversa com a equipe que foi importante demais ser feita essa roda de conversa a Cíntia colocou aqui eu vou ler pra você porque depois você perde acesso a gravação a gravação não fica com os comentários né fica minha Karina nossa Karina hoje fazem 52 dias que perdi meu pai e sua fala é um acalanto é preciso ressignificar e transcender a dor para transformá-la em amor reconstruções que coisa como é que é o nome dela é a Cíntia a Cíntia Pinto lá a minha Cíntia é a minha Cíntia eu sei ela assim tem sido realmente uma parceira uma irmã e uma amiga grandiosa e eu fiz questão de trazer a fala da Cíntia porque não só porque ela colocou e tem que trazer mesmo tô aqui pra isso né mas porque é isso a Cíntia trouxe na própria experiência dela né isso que a Karina está nos trazendo e nos traz sempre né que nos fala através das suas aulas dos seus cursos dos seus livros né essa como o colo como o acolhimento né pode ser realmente espaço de transcender a dor a partir dela com ela né transformá-la em amor então a fala a fala da Cíntia é a sua fala né então fiz questão coisa linda tá vendo nossa obrigada pra gente introjetar né que coisa boa bom mesmo né tem tanta coisa boa pra gente introjetar tem gente e aí assim a gente tem que cada vez mais escolher as batalhas que a gente quer entrar sim escolha e eu acho que isso é legal escolha e renúncia faz parte do resgate da nossa dignidade existencial você renunciar e falar não muitas vezes é tão importante quanto você escolher a coisa certa porque a gente nunca escolhe a coisa certa a gente escolhe né e a nossa escolha é a única que a gente tem pra aquele momento aliás também essa é uma outra aprendizagem que eu tive da Cecília Cecília fala escolha são pro aqui agora moral da história assim você nunca vai escolher achando que você vai acertar minha gente então vai na vida vai acreditando que você tá na vida pra arriscar pra ousar a nossa grande ousadia é a gente recuperar a nossa missão existencial e quando eu falo missão existencial é você honrar a tua história e quem você é porque felizmente não criaram clones da gente então a gente é ser humano singular isso que é a delicinha de você aproveitar quem você é como você está nessa travessia saborear isso né ô coisa linda que gratidão eu vou começando a agradecer né continuando a agradecer e continuarei a agradecer parabéns querida pelo dia do professor você é uma mestra né que muito contribuiu também pra minha formação então eu sou muito grata a você tá gratidão pela partilha que você faz das tuas descobertas existenciais com a gente possibilitando né que a gente também possa fazer novas descobertas a partir delas tá gente a live vai ficar gravada eu vou deixar espaço agora pra Karina se despedir né agradeço a presença de todos vocês a Karina vai se despedir e eu vou dar a programação depois da ABG pras próximas sextas-feiras minha querida se você me agradece por eu ser professora um professor só acontece quando tem também colegas e pares também parabéns por você também ser professora e você também encaminhar e auxiliar as pessoas a transformarem conhecimento em sabedoria realmente agradeço bastante por todo o carinho acolhimento agradeço minha associação brasileira de gestalt terapia que eu tenho muita honra e é um privilégio enorme e orgulho ser gestalt terapeuta aqui eu posso falar eu sou gestalt terapeuta com muito orgulho porque eu realmente acredito nessa abordagem mas eu não quero fazer da nossa abordagem um dogma é porque vale a pena né eu me mudei e eu continuo inconstante travessia por causa da gestalt terapia grande parte dos ensinamentos que eu tive então olha só meus pares meus queridos muito obrigada pelo acolhimento e por eu estar aqui com vocês na associação que coisa um grande beijo pra todos que coisa boa então gente muito obrigada pela presença de vocês tá a ABG fica muito grata por ter vocês aqui com a gente mas a gente quer vocês mais perto ainda você que tá nos assistindo e que ainda não se associou não esqueça que é muito importante pra gente fazer a ABG a sua associação não a ABG né ela conta com isso então vai lá no nosso site certo é se inscreve manda a tua documentação ela é analisada tá pela nossa diretoria tecocientífica dando tudo certo com a tua documentação a gente define né qual é a tua categoria te passa todos os dados você se associa é uma anuidade a cada né como o nome já diz a cada ano então a gente tá em campanha pra que vocês venham né ser a ABG com a gente para além daqui dessas lives maravilhosas certo de toda sexta-feira e assim as próximas atividades da ABG sexta-feira que vem é dia de interlocução gestáltica onde a gente fica com os associados no ambiente zoom e tá maravilhosa a interlocução corre se associa porque nós vamos ter a Leda Jimbo e a Mariana Furtado duas nordestinas arretadas certo são ótimas lindas queridas certo que vão falar sobre violência contra a mulher e o machismo estrutural reflexões para este agora então sexta-feira que vem 23 meio-dia no zoom para os associados aí na outra sexta-feira 30 do 10 a gente tem novamente live aberta aqui no Instagram com o Marco Aurélio Bilibil e vai ser mediado pelo Jorge Ponciano Pipeira então vai ser uma festa né uma festa gestáltica certo e lembrando que para os associados né e para quem vai ser associado aqui até lá nós vamos ter assembleia geral na sexta-feira 27 do 11 27 de novembro tem assembleia geral com eleição da nova diretoria então venham participar tá entra no site conhece a chapa que está concorrendo né na verdade não está concorrendo porque a gente está com chapa única mas é importante que vocês entram no site conheça quem está se propondo a né levar a os próximos dois anos da ABG tá certo e venham construir a ABG com a gente Karina um beijo enorme um abraço gente muito obrigada pela participação de vocês né e até sexta que vem nas interlocuções gastáuticas tchau 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 tchau